Fala galera, vamos lá fazer um videozinho desse sábado Deixa eu virar aqui rapidinho pra falar um pouquinho com vocês aqui Cara, é o seguinte, esse carro aqui é uma situação bem curiosa O cliente tinha conversado comigo ontem, sexta-feira E agendado pra vir hoje, sábado, às oito horas Aí ele continuou pesquisando e ligou numa loja na Santa Feigênia Eu não vou falar o nome da loja agora porque eu vou fazer um video, eu vou lá inclusive E vou fazer um video e depois vocês vão descobrir quem é Ele ligou na loja, a diferença de preço eram 600 a 700 reais E aí o vendedor da loja falou pra ele, eu tenho até o áudio que o vendedor mandou pra ele Que essa diferença de preço é porque eu pegava a central com eles lá Por isso que a minha era mais cara que a deles Cara, eu nunca falei mal de ninguém de Santa Feigênia Nunca dei nome pra loja, eu sei várias lojas que fazem serviço porco lá Eu não costumo dar nome pras lojas Porque eu acho que isso não é legal, eu não preciso crescer denegrindo a imagem dos outros Eu confio no meu trabalho, na qualidade do meu produto e nas pessoas, nos meus parceiros, nos meus funcionários E aí depois eu até falei pro cliente, falei ó, se quiser colocar lá, paciência Eu não tenho como... Lá os caras trabalham pra ganhar 100, 200 reais num aparelho É bom pra você que tá comprando Mas é ruim quando você for precisar de um pós-venda Aí nós entramos, eu entrei na verdade na avaliação do Google dos caras Cara, é só o nego meter no pau, reclamando que... Eles falam que dão dois anos de garantia, o cliente precisou de atendimento, eles não deram Cliente que foi... Comprou na... Porque lá eles compram na loja na Santa Feigênia e você vai instalar numa loja que eles indicam E que no final acabou saindo muito mais caro Que valia muito mais a pena ter instalado numa loja como a nossa, por exemplo Tem várias... Os caras são ruins É ruim É... E aí o cliente viu... Eu falei pra ele, falei ó, você já viu a avaliação dos caras? E graças a Deus ele acabou vindo E colocando com a gente Só tenho que agradecer a ele Pelo fato de ter escolhido a gente E pelo fato de ter mostrado pra gente como esse pessoal age É... Depois eu vou postar o áudio que mandaram pra ele e tudo É... Puta de uma sacanagem, entendeu? O cara não sabe trabalhar e apela pra vender a qualquer custo Coisa que a gente não faz Eu jamais vou sair falando mal de uma outra loja pra você vir comprar comigo Eu garanto o meu serviço O nosso trabalho O nosso produto Se nego faz a enrolada, se nego engana, se nego vende gatos por lebra Essas coisas é o problema deles O meu objetivo é te alertar Que existem essas situações no mercado Mas eu jamais vou falar, ó, loja tal A não ser nesse caso Que eu vou lá, vou gravar um vídeo E dependendo do desfecho eu vou dar o nome da loja Mas... É desnecessário É totalmente desnecessário Beleza? Mas vamos fazer um vídeo desse carro aqui Que é um Honda Civic G9 A gente faz muito esse carro Esse carro é um dos carros que a gente mais vende Aqui eu tava tirando as fotos da central Ela tá com a tela dividida Aqui a gente tá rolando um pendrive E o Waze A gente consegue dividir a tela nessa central Uma Icon Atom Proton 4G Aqui ela tem 4GB de RAM 64GB de memória interna Tela QLED em 4K E entrada pra chip Vou pegar aqui o dispositivo só pra você ver O chip entra aqui O USB original do carro Continuou funcionando Aqui no console Tá? O cliente tinha uma... Esse cliente aqui Ele foi... Vamos dizer Foi vítima duas vezes Eu não sei se ele comprou o carro já com a... Com a central Deixa eu tentar abrir aqui Que... Pera aí Se ele comprou O carro já com a central Ele tinha uma central do AliExpress Eu não sei se foi ele que comprou Ou se já veio no carro Mas é uma central que começou a dar problema E não tem conserto Porque essas centrais do AliExpress Você não acha peça Pra arrumar Tá? Então se não foi ele que comprou É... É um produto descartável Se foi ele que comprou Ele jogou dinheiro fora Eu não cheguei a entrar nessa questão com ele Também nem vou perguntar Porque pra gente não importa Tá? Então ele veio aqui Colocou uma central da mais top Que tem no mercado hoje Que é uma Icon Atom Proton 4G Mantém todos os comandos de volante USB original aqui do console Continua funcionando Os botões do... Do atendimento de bluetooth O comando de voz da Icon Abrir rádio Fechar rádio Abrir música Aí ele vai abrir normalmente Próxima música Música anterior Então consigo trocar as músicas No comando de volante E no comando de voz Próxima música Só pra você ver Que eu não tô encostando aqui no comando Música anterior Porque eu vou te falar Tem cara que faz aqui Põe o celular aqui E a mãozinha tá ali Aí você fala Próxima música Ele aperta Aí quando o cliente compra a central E não funciona Ele fala que é problema de software Essas coisas que ficam enrolando Tem casos desses Alberto, mas isso é impossível Não, não é impossível galera Vocês não tem noção Do que eles são capazes Tá É Não estou dizendo aqui Que nós somos perfeitos Mas É Graças a Deus A gente é honesto Funciona Funciona Não funciona Não funciona Acabou Beleza Então aqui é uma Icon Atom Proton 4G Tela Key LED em 4K De 9 polegadas Rádio AM FM Bluetooth GPS GPS No Bluetooth Você pode fazer Receber ligações Sem a necessidade De pegar no smartphone Nem de pegar De tocar na central Porque se entrar uma ligação Você fala Atender chamada Ele vai atender Encerrar chamada Ele vai desligar Você consegue fazer ligação Pelo comando de voz também Então é Top É o melhor comando de voz Tem no mercado GPS Offline Que é o GPS Que você não precisa De internet Para estar utilizando Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos De música no pendrive Ou no Você consegue utilizar Ele normalmente Tá ok E aqui o cardápio de webs São os aplicativos Que já vem instalado Na central A TV online Que já vem Em todas as centrais Agora A gente já está instalando Tá Então aqui você não precisa Do receptor Ele vai funcionar Pela internet E a qualidade Da imagem É top Vou mostrar aqui Para vocês Resolução Praticamente em Full HD Em 4K Olha a imagem Aí obviamente Que depende Do sinal Da internet Tá Então Você consegue usar ele Aí normalmente Tá A vantagem Ah Alberto Uma TV online Depende da internet Sim Porém ela tem uma vantagem Sobre a TV normal Além dela não ter custo A TV normal Na estrada Em rodovia Não pega A online Se você tiver Com sinal de internet Ela vai funcionar Normalmente Tá E lembrando Da nossa promoção Agora no mês De março De 2022 Qualquer compra Não faz Desengatei Ele vai Entrar a câmera frontal Vai ficar de 10 a 12 segundos Vai ficar de 10 a 12 segundos E depois volta Automaticamente Tá Para Para a última função Que você estava utilizando Tá ok Lembrando que aqui Você tem O iMid Continua funcional Vou só acertar o relógio Lá para o cliente Fica tudo funcionando Normalmente Beleza Qualquer dúvida É só chamar a gente Aí galera Desculpa o desabafo Aí no início Mas A gente trabalha duro aqui Para Tem que ficar passando Por esse tipo de situação Uns idiotas Desculpa a palavra Mas é idiota Um cara que faz Um negócio desse Tá A gente graças a Deus Não precisa deles Para nada E muito menos Falar mal deles Para poder vender Nosso produto Tá bom Qualquer dúvida Chama a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir Pessoalmente É a nossa loja Rua 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 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.sanosgaragem.com.br Aqui a gente Fez um fiestinho Vou fazer o vídeo Dele já já Estamos fazendo Um Kicks aqui E aí Qualquer dúvida Vai vir uma Dodge Journey Hoje também Qualquer dúvida É só ir chamando a gente Tá bom Valeu Obrigado